Santo, Santo, Santo Senhor Deus, o Universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus, o Universo O céu e a terra estão cheios de Vossa glória O céu e a terra estão cheios de Vossa glória Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Bendito que vem, bendito que vem Bendito que vem em nome do Senhor Bendito que vem, bendito que vem Bendito que vem em nome do Senhor Osanda, osanda nas alturas Osanda, osanda nas alturas